Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube e como vocês já estão vendo aí no título, vou sim falar de Big Brother porque por mais que eu esteja trazendo lives aqui para o canal, eu acho que a gente tem que pontuar algumas coisas que estão acontecendo dentro da casa. Eu espero que esse vídeo esteja saindo no horário extra aqui do canal às terças-feiras. Então vamos comentar um pouquinho sobre a questão de militância, até mesmo da Karol Conká e todos os possíveis problemas ali dentro da casa. Antes de começar o vídeo, já quero que você se inscreva no canal, deixa o joinha que ajuda bastante e siga as minhas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Lembrando que eu estou fazendo lives toda quarta-feira às oito e meia da noite aqui no canal no YouTube para a gente comentar sobre a semana do Big Brother Brasil, então eu espero por vocês toda quarta-feira às oito e meia da noite. Por que eu estou trazendo esse vídeo extra aqui para o canal, falando mais sobre Big Brother Brasil, já que eu falo bastante sobre ele no canal, na questão das lives? Por que a gente está tendo toda essa questão envolvendo a Karol Conká, envolvendo a Lumena, envolvendo praticamente todos os participantes ali dentro da casa? Ai, Nicolas, mas eu não estou assistindo Big Brother Brasil, o que está acontecendo? Olha, primeiramente que se você não está assistindo Big Brother Brasil, tudo bem, eu entendo você que você não quer ficar alienado com uma coisa dessas. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, se você não está acompanhando nada nas redes sociais, eu não sei em que mundo que você vive, porque as redes estão falando muito sobre Big Brother Brasil. Então, se você ainda não sabe das coisas, não tem pelo menos uma noção, eu acho que as redes sociais vão te ajudar bastante. Mas, resumidamente, aqui desse assunto, nós temos a Lumena e a Karol Conká, que defendem uma questão negra, racial, de diversidade, porque a Lumena é lésbica, e toda essa questão gira em torno ali delas. Porque elas tentam defender uma militância, elas tentam defender uma classe, que começou a ficar muito chata à defesa delas. A cada dia, elas arranjam mais confusão dentro da casa, elas brigam com todo mundo, praticamente. A última briga resultou na saída do Bill, do Arcrebiano, que eu sempre tenho que falar um pouquinho devagar o nome desse cara, mas tudo bem. E vai seguindo aí adiante todas essas coisas, todo esse envolvimento que nós temos. Eu espero que esse vídeo esteja saindo na terça-feira que eu estou programando, então a gente segue assim mesmo. E aí, o que eu trago aqui pra vocês sobre isso? Eu acho, ali, primeiramente, dentro da Karol Conká e da Lumena, que ficou uma coisa tão chata e tão repetitiva o que elas estão fazendo, que parece que não dá pra defender. E realmente não dá. Só que, ao mesmo tempo, parece que a causa negra, LGBT, diversidade, o caramba 4, cai tudo por terra. Primeiramente, que a gente não pode levar em conta o que está acontecendo ali na casa pra defender a classe. Ali não é uma coisa assim, nossa, um grande exemplo que nós estamos tendo. Não, ali nem de longe é o grande exemplo. Só que parece, né, fica nítido ali pra nós, que toda pessoa que é negra e até toda pessoa que é militante, milita muito e tenta sempre enfiar uma questão dentro da cabeça das pessoas. Então, cuidado na hora que vocês forem analisar isso, porque eu já vi muitas pessoas falando isso. Ah, então a causa lésbica, a causa negra é chata que nem isso. Gente, não levem em consideração o que elas estão falando ali, porque eu acho que elas estão vendendo uma coisa, elas estão vendendo uma personalidade que não é delas. Eu não imagino que a Karol possa ser escrota do jeito que ela é aqui fora. Tudo bem que tem algumas pessoas que falam, né, que funcionários antigos da Karol falavam que ela era um pouco arrogante. E eu vi um relato uma vez, bem rápido no Instagram, de um cara que falou que a Karol Conká era muito exigente no seu camarim. E ela exigia toalha de cor específica, umas coisas assim. O que eu acho é que assim, se a pessoa ali dentro da casa está vendendo uma coisa que ela não é, e eu disse isso em umas duas lives atrás aqui no canal, se a pessoa está vendendo isso, ela está vendendo muito errado. E não só a Karol, os outros artistas que estão ali, o próprio Projota está vendendo uma situação que não é dele. Ele canta algumas coisas e está fazendo outras ali dentro. O Nego Di, que falam que ele é do camarote, né, mas eu nunca tinha ouvido falar nesse cara. Desculpa pra quem é fã, pra quem gosta, mas eu nunca tinha ouvido falar dele. Ele também está vendendo uma coisa muito errada dentro da casa, e eu queria muito entender por que eles estão vendendo dessa maneira. O seu jeito de ser, a sua vontade de ser alguma coisa. Porque parece que vender esse tipo de personagem, pra ele está ótimo. É isso que vai ser. Só que o que eles estão fazendo lá, está repercutindo negativamente pra eles aqui fora. Na hora que eles saírem da casa e que eles perceberem o que eles estão vendendo pro público, e como que o público reagiu a isso, eles vão cair do cavalo. Ou, parafraseando a própria Karol Conká, eles vão tombar. Ficou tudo num sentido muito negativo, muito ruim. A casa ficou num ambiente muito ruim. O pessoal torceu pra que o Bill saísse no paredão, porque ele estava numa pressão psicológica perante a Karol Conká. Que a Karol inventou uma coisa ali, inventou um relacionamento, que eu até hoje não sei de onde que ela tirou tudo aquilo. Por que ela inventou dessa maneira todas as coisas. Então, no geral, ali dentro da casa, o Big Brother, que era pra ser um reality show, onde a gente gostaria muito de assistir e a gente gostaria muito de acompanhar, se tornou uma coisa muito chata, uma pressão psicológica muito grande pras pessoas que estão ali dentro. E a torcida para que pessoas como Karol Conká, Lumena, Projota, Nego Di, mais ou menos esses personagens, saiam o quanto antes, porque não está sendo suportável eles dentro da casa. Muitas pessoas estão indo pro mesmo lado, né? Estão indo assim como Maria vai com as outras. Alguns estão sendo meio plantas. E nós temos, né, o grande, a grande torcida para que a final deste Big Brother Brasil seja entre Sara, Gil e a Juliette. Vamos esperar pra saber o que vai acontecer, o que vai ter nos próximos paredões. No dia que sair esse vídeo, a gente vai estar no meio de um paredão, né? No dia de eliminação. Vamos ver o que é que vai acontecer, como é que vai ser. A própria internet vê muito sobre tudo isso e comenta muito sobre. E boa parte, eu acho que 90% da internet está de acordo que a casa está muito pesada, que o clima dentro da casa está muito pesado. E que, da maneira que está acontecendo, não está sendo um reality show pra entreter. E sim pra você passar raiva, pra você querer a eliminação de um monte de pessoas. Pra você entender o caráter de muitas pessoas. Que é isso um ponto importante. Porque esse tipo de reality show, onde você está 24 horas no lugar, onde você está sendo filmado, isso pode ser bom pra um lado e ruim pro outro. O ruim é que você começa a demonstrar quem você é, realmente. Você mostra quem você é. Você não consegue ficar preso naquele papel que você vende num programa de televisão, num show, numa apresentação, numa coletiva de imprensa. Você não consegue ficar vendendo aquele personagem. Era o caso, inicialmente, da Karol Conká. O Projota depois começou a se mostrar uma pessoa completamente diferente. E até mesmo os anônimos começaram a se mostrar diferente. Um outro famoso que começou a mostrar um lado homofóbico foi o Rodolfo, da dupla Israel e o Rodolfo. Que começaram a falar que ele evitava de ficar no mesmo ambiente que o Gilberto, porque ele não gosta de homossexual. Olha só que entretenimento bom que a gente está tendo na casa do Big Brother. Ver, por exemplo, a eliminação do arquebiano e o Tiago falar, primeiramente, tipo assim, Bil, você não estava errado, que não sei o que, foi uma coisa criada na cabeça da Karol e tal, e você não era o errado, você estava certo. A gente já percebe o nível que nós estamos tendo de entretenimento dentro dessa casa. Um entretenimento ótimo, né? Uma coisa ótima que vai entreter todo mundo, que vai ser lindo, maravilhoso, né? Só que não. Enfim, eu acho que eu dei uma resumida do que eu queria falar. Eu acho que eu estou falando boa parte do que as pessoas estão imaginando sobre a casa. Nós estamos ainda no começo, porque foram eliminadas só duas pessoas, a Kerline e o Bil, e ainda tem muito para rolar dentro dessa casa, mas o que já aconteceu de coisas dentro dessa casa, deixou o ambiente muito tóxico, muito insuportável, que a gente precisa tirar logo essas pessoas que estão causando problemas, porque começa a ser um programa onde as pessoas não vão assistir, ou elas vão assistir e passar raiva, começa as pessoas ter que fazer terapia, porque, nossa, eu estou enlouquecendo com o negócio do Big Brother. Ah, isso e aquilo outro. A gente fica nessa loucura do Big Brother. O que vocês acham sobre tudo isso que está acontecendo dentro da casa do Big Brother? Deixe seu comentário aqui embaixo, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, apertem no botão de se inscrever e ative as notificações para você não perder nada do canal. Lembrando que aqui no canal os vídeos são a quinta-feira, às 18 horas. Eu trago os vídeos esporádicos de reação e análise aqui para vocês, de reação de músicas, clipes, apresentações. Sai esporadicamente, né, porque ultimamente os artistas estão querendo lançar as coisas em horários super alternativos, né, que a gente não consegue acompanhar direito, mas tudo bem. É mais praticamente, assim, é mais comum aqui no canal sair os reacts na sexta-feira e, às vezes, sair um vídeo esporádico como esse nas terças. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau para vocês.